Olá pessoal, hoje a nossa aula de arte vai ser as páginas 56 e 57. O tema é cidadania e arte. Liberdade de opinião e expressão. Muitas pessoas fazem uso desse direito através de protestos públicos e outros, como os artistas, fazem isso através da arte. Alex Fleming, nascido em São Paulo, hoje com 66 anos, ele é fotógrafo, pintor e escultor. Atualmente, ele ainda é muito atual com a sua arte. Agora, em época de pandemia, ele retocou uma de suas obras no metrô, em São Paulo, colocando máscaras em rostos que ele tinha colocado antes, com poesias nelas. Vamos ver o vídeo mostrando o próprio artista falando sobre isso. Eu vim ao Brasil, desta vez, porque eu moro em Berlim, eu vim para dois eventos de arte e quando eu cheguei aqui, por causa da pandemia, o primeiro um foi cancelado e depois o outro. Por isso, eu estou, durante a pandemia, em quarentena aqui em São Paulo. E eu quis dar uma contribuição artística para a conscientização da população dessa época terrível que estamos vivendo. Então, eu propus ao metrô fazer máscaras em cima da minha própria obra. Como eu sou um colorista, eu fiz todas as máscaras monocromáticas, muito simples, só uma forma, com dois tracinhos que dão um pouco a protuberância de uma máscara. E, de uma maneira quase como se fosse um teatro, eu pus, uma a uma, as máscaras nos rostos da Estação Sumaré. Eu fiz a Estação Sumaré, no metrô de São Paulo, em 1998. Naquela época, a coisa mais importante da instalação era o retrato da população anônima de São Paulo. Em cima de cada rosto, eu escrevi poesia brasileira, começando por José de Anchieta, no século XVI, até Haroldo de Campos, no século XX. Eu fiz questão de não escrever de uma maneira que permitisse uma leitura automática. Eu resolvi cortar as sílabas de maneira não normal. Porque eu acho que toda pessoa tem poesia dentro de si e cabe ao outro decifrar. E, de uma maneira que permitisse uma leitura automática. fazer uma produção, colar pedaços de papel de presente sobre o avião. A obra dele, até tem no livro, esse mesmo avião. Olha, é um avião simples, só que na obra dele, ele colocou, ele usava tapetes para cobrir. Lógico que a gente não vai usar tapete, a mãe, né? Primeiro vem pegar a professora e falar, o que que é isso? E depois vocês, né? Vão pegar papel de presente, algum papel estampadinho e completem o avião aí do Alex Fleming. Aí, na página 57, o tema é a música que vem da natureza. Tissuru Erepoma é uma música tradicional da tribo caritiana. O que que eu quero que vocês façam? No dia, é uma música bem curtinha. No dia da aula, no horário da aula de arte, eu quero que vocês arrumem utensílios que emitam som para a hora da aula. E aí, na hora da aula, eu vou tocar essa música e a gente vai dançar junto, ou cantar junto, tentar seguir a letra, né? Junto no momento lá da aula. Então, para a aula, para essa aula de arte, eu preciso que vocês... Qualquer objeto, nada de vidro, nada que seja perigoso, que quebre, nada. Assim, mas que emita som, que faça som. Duas colheres, alguma coisa que tenha na casa de vocês, tá bom? É isso, pessoal. Até a hora da nossa aula. Beijos!